Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos realizando sonhos. Segundo informações da Polícia Civil de Tapes, foi aberta uma investigação sobre a suspeita de fraude ocorrida em uma empresa tapense. Segundo a delegada Liliane Kram, os suspeitos teriam desviado uma volumosa quantia em dinheiro da empresa. A delegada relata ainda que os suspeitos tinham acesso aos pagamentos e outros meios financeiros. Segundo a delegada Liliane Kram, foram captadas provas desta fraude em agências bancárias e documentos da empresa. Além de comprovantes de pagamento. O nome da empresa e os envolvidos não foram divulgados pela polícia, pois poderia atrapalhar as investigações.